Tudo bem com vocês? Aqui eu sou o Lucas gravando mais um vídeo no canal Se vocês estão ouvindo esse barulho Eu não sei se Se tá acontecendo na casa de vocês Ai meu Deus Tem uma gota que caiu ali Não sei se dá pra ver Eu acho que cai muito rápido Olha esse barulho Ali ó, tem uma caída do céu, tá ouvindo? Mentira, é uma caída do céu Olha isso aqui Olha essa nevasca Ai meu Deus Ó, eu acabei de chegar na fazenda Mas eu não sei quem que fez esse negócio aqui Ai meu Deus Quer ir ver o banheiro da chuva? Ó Ela tem uma de água Calma aí, gente Ai meu Deus Meu Deus Calma aí Calma, deixa eu pegar uma baixa aqui Vamos lá Exploda o sal Agora eu vou banhar Agora eu vou banhar Isso, eu acho que vai dar merda Tá bom, vamos Aê Até eu podo lançar aqui Gente, a água está muito fria Gente, a água está muito fria Tchau 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 Tchau